Tanto tempo, tentando te encontrar E eu nem podia imaginar Que aquela tarde sem querer Ia acontecer você Foi lindo, jamais vou esquecer O que eu senti e nem sei dizer Quando olhei no teu olhar E vi brilhar o amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero sem mudor Sem demais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar Eu te quero sempre mais Você me fez sonhar Até o amanhecer O corpo manso de prazer Que estranho e doce sensação De ser tu e ter você Foi lindo Foi lindo Pra sempre vou guardar E nada pode apagar E nada pode apagar Eu te quero sem mudor Eu te quero sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar Que acende e faz vibrar E eu te quero sem mudor Eu te quero sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero sempre mais Até o amanhecer Transcrição e Legendas por Qtyaz Obrigado.